A celebração da ascensão do Senhor é a garantia de que Jesus nos confiou uma missão especial. A missão de todo discípulo e de toda discípula é anunciar a boa notícia. Trata-se de um encargo acerca do qual todo batizado é obrigado a fazer. São Paulo, por exemplo, tinha isso tão claro, mas tão claro em sua vida, que certa vez afirmou Isso quer dizer que o apóstolo ouviu com atenção o mandato do Senhor. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Anunciar a boa notícia pressupõe, antes de tudo, o encontro pessoal com o Mestre Jesus. Jesus pressupõe a experiência profunda com aquele que viveu fazendo o bem por onde passava. Foi crucificado, morto e ressuscitado. Ninguém deveria sair pelo mundo pregando qualquer coisa da própria cabeça. Jesus é a boa notícia. Ele mesmo é o conteúdo por excelência da pregação. De modo que, antes de pregar, faz-se necessário conhecê-lo e amá-lo. Antes do envio para a missão, há um convite no início do caminho. Ir e ver. Isso diz respeito a um processo de experiência do caminho de Jesus. Feita a experiência, a pessoa faz a entrega da própria vida para viver como ele viveu. Jesus só fez o bem em gestos, palavras e ações. Nele, a bondade triunfou. A bondade é o outro nome do amor. O amor é Jesus, que se fez igualzinho a nós, menos no pecado. É bom que se diga menos no pecado, porque o pecado humilha, desumaniza, mata. O amor, ao contrário, alegra, acalma, encoraja e enche a vida de sentido. O amor salva. Foi isso que Jesus fez durante todo o tempo de sua travessia na terra. Tendo amado os seus do mundo, amou-os até o fim. Amar até o fim quer dizer que, para além de todas as dores da criação, que geme como em dores de parto, há um amor capaz de ser fiel sempre. É o amor de Jesus que nos impulsiona. O mesmo amor que moveu o seu coração diante da dor do mundo. O amor compassivo, capaz de tocar a carne ferida dos sofredores da terra. Jesus teve sempre uma palavra de ânimo, de consolo e esperança para anunciar. É nossa missão fazer o mesmo. Portanto, o grande desafio de todo comunicador da Boa Notícia é aprender com o método de Jesus. Ir e ver onde as pessoas estão e como são. Pisar o chão da vida, adentrar as periferias geográficas e existenciais. Como ensina o Papa Francisco, anunciar a Boa Notícia exige gastar a sola do sapato. O método de toda comunicação autêntica vai além dos escritórios frios, dos gabinetes confortáveis. Ir e ver é o método de toda comunicação humana autêntica. O Senhor nos ajude a vivermos e comunicarmos o Evangelho. O Senhor nos ajude a vivermos.